AQUELA CARTA QUE EU TE DEI CHORANDO O SEU RETRATO QUE EU TANTO ADORAVA QUE TU ME DESTE POR RECORDAÇÃO Já consumi pra não ver seu rosto Foi só desgosto a sua traição Já consumi pra não ver seu rosto Foi só desgosto a sua traição Tu fosse ingrata, fosse pecadora Foi casadora do meu padecer Foi desprezaste seguindo outros planos Depois chorando por reconhecer Foi desprezaste seguindo outros planos Depois chorando por reconhecer Hoje distante recordou o passado Fiz tanto agrado e você não quis Agora é tarde, segue o teu caminho Sem teus carinho também sou feliz Agora é tarde, segue o teu caminho Sem teus carinho também sou feliz